Obrigado, Marcelo Henley. Ó, eu nunca vi tanto feminicídio como eu vi esses dois anos pra cá. Eu não sei se é impressão minha, e olha que eu trabalho nesse ramo há 33, 33 anos. Mas ultimamente que vem de um achão matando a companheira, sabe, não é mais menino de ninguém, e é facada, tudo é facada, tudo é facada. E eu dou uma tremida covardia, porque um cara desse ele não enfrenta a polícia, já percebeu? Não, ele tava estressado, pronto. Quando você estiver estressado, e eu tô com... E isso é depois da cachaça, já percebeu? O cara bebe, enche o caneco de cachaça, e ele discute lá com a turma dele, mas ele vai descontar com quem? Na mulher, na esposa que chega em casa, olha. Machão, o que é? Cala a boca! Aí eu digo pra esse cara, homem, tira o estresse antes de chegar em casa. Como? Quando vem um carro da Rotam, você pula na frente. Rotam, Rocam, choque, pop, o bop é melhor. Pule na frente do bop e diga assim, todo mundo aí é corno. Olha, vai livrar, vai tirar, você vai tirar um peso. Lógico que você vai dormir bem, né? Acompanhado. Olha, você vai tirar um peso tão grande dessa... Pode parar, assim. Rocam, quando o Rocam passar? Tu não ia, tu não ia corno! Vai aí! Tratamento anti-estresse. É um tratamento anti-estresse comprovado pela ciência. Eles vão te massagear, né? Vão te levar pra um lugar bacana. Com alguns, você vai fazer novas amizades, vai ter banho de sol. Bola, futebol. Olha, você vai ver quanto vai ser bom. Nem machuca a sua esposa, ela vai te visitar. Ela vai levar pra você cigarro, sabonete. Não é uma toalhinha, tá, comida. Pense dessa forma, meu amor. Não desconte na sua esposa. Desconte na polícia.